O último lote de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2011 será liberado no banco hoje, dia 15. Os valores foram corrigidos em 7,67%. Serão creditadas restituições para 86.979 contribuintes, no valor total de R$ 211.390.978,56. A consulta ao lote pode ser feita na página da Receita Federal na internet, www.receita.fazenda.gov.br. Quem não entrou em nenhum dos 7 lotes regulares no ano é porque caiu na malha fina. A Receita paga também hoje restituições de declarações que estavam retidas à malha fina, referentes aos lotes de 2010, ano-calendário 2009, 2009, ano-calendário 2008 e 2008, ano-calendário de 2007, para 110.525 contribuintes.